Meus amores, muito melhor do que sonhar é realizar, não é verdade? Se o seu sonho é construir ou reformar, faça isso com confiança e com segurança, viu? Conte com a TK Acabamentos, lá você tem atendimento personalizado, tem estacionamento próprio, o melhor em acabamentos para a sua obra ficar do jeitinho que você idealizou aí, do piso ao teto, viu? A TK traz com exclusividade para Londrina a Smart Store, você vai poder experimentar de forma instantânea os produtos em fotos de ambientes reais e ainda sentir as texturas dos revestimentos em amostras expostas no ponto de vendas. Uma verdadeira integração aí dos canais do mundo físico e digital. É ou não é incrível isso? Então, que tal tirar todas as ideias do papel e fazer acontecer, hein? Com a TK Acabamentos você pode, viu? Aqui em Londrina, tem duas unidades da TK na Avenida Tiradentes, tá, gente? Uma no número 600 e outra no número 1670. TK Acabamentos, a sua casa mais linda! Vem cá comigo! Muito populares, as dietas low carb, cetogênica e o jejum intermitente caíram nas graças dos brasileiros, não é verdade? Isso porque prometem uma perda de peso e a melhora na saúde também. Mas será que é bem assim, gente? Qual delas que é a mais eficaz, hein? Quem esclarece tudo isso pra gente, qual que é a melhor e quais os perigos de fazer essas dietas também sem orientação? É ela, a nutricionista Sabrina Trevisan. Bom dia, Sabrina! Bom dia! Prazer te receber aqui mais uma vez, viu? Prazer é meu! E aí, vamos começar falando de cada uma, do que que é o jejum intermitente, a cetogênica e a low carb? Isso, vamos! É bom a gente entender que o processo de emagrecimento conta com inúmeras estratégias, né? Aqui eu vou trazer três, que são as três mais comuns, mas claro que na prática clínica a gente consegue abranger ainda mais. É importante que tenha um acompanhamento, porque cada pessoa vai aderir melhor a um tipo de... Tudo isso a gente vai conseguir entender um pouco mais de cada paciente na clínica, né? Cada organismo reage de uma maneira diferente, né? E não significa que você vai fazer o jejum que você não pode fazer a low carb ou que você não pode fazer a cetogênica. Na verdade, você pode fazer todas, são estratégias. De uma vez só, tipo na mesma dieta? De uma vez só não, intercalando. Intercalando. Intercalando, tipo primeiro começa fazendo uma, tantas semanas, um mês, um sei. Exatamente, porque uma vai intervir na outra, não tem jeito. O jejum intermitente é quando a gente fica um período ou dia sem se alimentar e depois quebra esse jejum, né? O jejum intermitente tem um período, uma quantidade de horas exata, tipo a partir de tantas horas é jejum intermitente. Como é que funciona? Não, o jejum intermitente a gente tem o TLF, que é o que a gente utiliza mais, né? Que é esse que é por períodos, que é por horas, né? Então você fica ali 4 horas, 5 horas, 6 horas, 12 horas sem se alimentar e depois volta a se alimentar. Tá. Né? A gente tem um jejum de dias, onde o paciente fica 5 dias se alimentando com o mínimo ou sem se alimentar e depois se alimenta a 2. Essa quantidade quem define é o profissional, é a nutricionista. É, isso, exatamente. Geralmente, na prática clínica, eu utilizo o jejum já quando o paciente já tem esse hábito. Ah, Nutri, eu não sinto fome de manhã. Pra que eu vou fazer aquele paciente se alimentar de manhã? Ele acaba fazendo um pequeno jejum no período da manhã e vai se alimentar na hora do almoço. Porque isso já é um hábito pra ele, não tem pra que eu falar, olha, não, tu vai levantar e vai comer de manhã, né? Então ele acaba ali fazendo o jejum. Outra estratégia que eu utilizo é aquele paciente que chega em casa e come até as raspas da parede. Eu. Então... Eu, no caso. Eu, o meu problema maior é da tarde pra noite, assim. De manhã, tranquilo. Mas à noite eu quero comer até a parede. Aí, qual que é a estratégia que eu utilizo? Eu coloco durante a manhã e a tarde alimentos mais fontes de proteína, gorduras boas como castanha, abacate, né? Pra ele ter uma saciedade maior. E aí a gente faz o jejum intermitente das 5 até o outro dia de manhã. Aí você levanta às 7 até às 7, você levanta às 8 até às 8. Aí a gente faz a quebra de jejum de manhã. Assim ele não consome no período que ele tem mais dificuldade. Claro que isso não vai ser de uma hora pra outra. Se já é o horário que você mais tem dificuldade, a gente vai treinando o seu corpo pra isso. A gente vai começar com uma low carb mais moderada, né? Que daí a gente começa a diminuir o nível de carboidrato. A gente pode até entrar numa cetogênica. A cetogênica eu gosto de trabalhar mais quando o paciente já tá ali no efeito platô. O processo de emagrecimento, eles são várias etapas, né? Então, o organismo ele tende a entrar no efeito platô, sim. Então, é uma das estratégias que é interessante a gente utilizar nesse período. Porque o que é a cetogênica? A cetogênica é uma dieta ali de em torno de 70, pra ser considerada cetogênica, tem que estar acima de 70% de gordura. Claro que isso é muito calculado, é difícil de fazer em casa, porque a gente vai calcular muito o tipo de gordura que vai ofertar pra esse paciente, né? Ofertar mais gorduras boas, do tipo mono e poli insaturada pra esse paciente. Então, mais fontes de abacate, mais fontes de castanha, de sementes, né? Pra gente dar um bom aporte de certo tipo de gordura pra esse paciente. E quando a gente tem esse aporte maior de gordura, a gente vai promover cetose no nosso corpo. O que é promover cetose no nosso corpo? É quando o nosso corpo passa a utilizar a nossa gordura como fonte de energia. Olha que legal! Vocês sabiam que cetogênica era por conta disso? Pra promover cetose no nosso organismo? Que legal! Exatamente! Tem paciente que consegue promover cetose de maneira rápida. Tem paciente que leva até uma semana pro corpo começar a produzir cetose. Não é algo pra você começar a fazer de uma hora pra outra também, porque o paciente que consome muito carboidrato, ele vai passar muito mal. Como se o corpo estivesse realmente pedindo aquele carboidrato. Ele vai sentir calafrio, ele vai sentir fraqueza, porque ele tá precisando do carboidrato. A primeira energia que a gente tem é o carboidrato. A gente vai utilizar, primeiro é a energia TP-POA, né, que a gente fala, que é a energia que o corpo produz, até 30 segundos. De 30 segundos até 40 minutos é o carboidrato que a gente utiliza. Por isso que a gente fala tanto exercício, passar de 40 minutos. Porque de 40 minutos a uma hora que a gente utiliza gordura como fonte de energia. Olha só! Na cetogênica é isso que a gente vai promover. Vai promover o corpo a utilizar a gordura como fonte de energia. Ela é muito chata, porque assim, se você, um dia você falha, você para de fazer cetose. Entendi. Então por isso que tem todo um trabalho, todo um treinamento por trás, antes de entrar na cetogênica, né? Porque senão você começa, para, e a gente sabe que produz cetose porque a gente meio que exala um cheiro de acetona. Mentira! Aham, por conta da cetose. Que coisa estranha! Não, é muito forte, não é nada muito, a pessoa que está passando do seu lado não vai sentir, mas você vai perceber. Entendi. A fome, você não tem mais fome, porque o corpo passa a utilizar a sua gordura como fonte de energia, então sua fome diminui muito. E tem um limite, assim, ah, o paciente pode fazer cetogênica até tantos meses ou semanas? Olha, a gente vai muito por estudo, então como os estudos não passam ali de 5, 6 semanas, a gente procura não passar muito disso. Entendi. Então a gente, o que a gente vai fazer? Vai intercalar, então eu estou fazendo uma cetogênica ali por 4 semanas, então eu vou colocar uma low carb restrita, uma low carb moderada, depois eu volto para a cetogênica. Então a gente pode ir ciclando, sabe? Entendi. O tipo de alimentação, as formas de alimentação, para ser algo mais seguro. Tá. Voltando um pouquinho ainda, falando do jejum intermitente, ficou uma dúvida aqui na minha cabeça. Depois que a pessoa faz o jejum, né, ela vai estar morrendo de fome, não vai, sabe? Daí pode comer bastante? Como é que é? É, o jejum tem que tomar muito cuidado com a quebra, né? Principalmente se ela faz jejuns muito prolongados, que é o que eu não indico. Eu falo assim, não passa muito de 4, 5 horas o jejum, não. Então, a não ser que você não tenha fome, aí está tudo bem, né? Agora, se você voltar na alimentação com muita fome, o que vai acontecer? O seu cortisol vai estar aumentado, que é o hormônio do estresse, né, da ansiedade, e vai aumentar a vontade de comer carboidrato simples. Então, o que você vai fazer na hora que você for pegar um prato de comida? Você não vai na salada, na carninha e no legume. Você vai no arrozinho branco. No arroz e no feijão. No feijão. Exatamente, vai fazer aquela serrinha, né? Aquela montanhazinha. Exatamente, aí a sua carga glicêmica vai lá em cima, aumenta o nível de inflamação, dificulta a perda de gordura, enfim, porque a inflamação do nosso organismo vai atrapalhar todo o processo de emagrecimento. Que também é algo que a gente trabalha muito, que é estabilizar essa carga glicêmica. Vai consumir uma frutinha com maior teor de fritose, vai colocar uma veia em cima, né? A gente vai cuidar para diminuir essa carga glicêmica, exatamente. Para a gente estabilizar essa carga glicêmica no decorrer do dia. O arroz e o feijão, por exemplo, eu não fico estipulando muito que seja o integral. Mas coloca uma sementinha, procura o hábito de colocar a semente na sua salada, por exemplo, para ajudar a estabilizar essa carga glicêmica. Consuma folhas. Quando a gente fala num prato saudável, tem que ter os legumes, sim, mas não pode se esquecer das folhas, como também não pode se esquecer dos legumes. Vamos harmonizar, colocar um prato bem colorido, que isso vai fazer toda a diferença. Tá, então falamos do jejum intermitente, falamos da cetogênica. Vamos falar da low carb agora? A low carb é quando a gente começa a diminuir um pouco o carboidrato, né? E aí a gente pode ser uma low carb hiperproteica, ou uma low carb low fast, com baixo teor de gordura e maior teor de proteína, ou low carb high fast, que é com maior teor de gordura e menor teor de proteína. Isso depende do paciente? Isso, tudo isso vai depender da estratégia que a gente vai usar. Se eu tô querendo entrar numa cetogênica, então eu vou aumentar o teor de gordura. Entendi. Vai ter um pouco mais de proteína, mas vai ter um pouco mais de gordura ali voltado pra preparar aquele corpo pra receber a cetogênica, por exemplo. Agora, se eu só quero diminuir o consumo de carboidrato daquele paciente, é um paciente que já tá ali, talvez, com uma resistência à insulina, um pré-diabete, já tá com alguns problemas em relação à glicose, eu preciso estabilizar essa glicose. Preciso diminuir o nível de carboidrato desse paciente. O que eu vou fazer? Vou aumentar a saciedade dele, vou aumentar a saciedade dele, começando aumentando proteína, aumentando um pouquinho mais da qualidade dessas gorduras dele, né? Inserindo ali uma castanha, alguma coisa pra ajudar esse paciente. E a gente vai melhorando esse aporte. Então, não podemos dizer que tem uma que seja mais eficaz? Pra cada paciente tem. Tá. É, exatamente. Depende de cada paciente. De qual estratégia, exatamente. Ah, Nutri, eu tô querendo começar a melhorar. Qual que você indica, assim, aqui, pra mim, aqui em casa, começar a melhorar? O que que eu faço? Começa com uma low carb mais leve, começa a diminuir ali um pouquinho o arroz, o feijão, o pão. Gente, o pão não é que é proibido. Mas procure o... Segundo, eu já comi um pão francês inteiro hoje de manhã, gente. Mas o problema é quando a pessoa não sabe escolher outros alimentos. Entendi. Lanche da manhã, pão. Café da manhã, pão. Lanche da tarde, pão. Ceia, pão. Aí fica complicado, você limita até o seu teor nutricional, né? A gente fala tanto do glúten, mas a maioria dos estudos do glúten tá voltado pro trigo. Os estudos ruins do glúten, não da aveia. A aveia é maravilhosa, né? Mas sim do trigo, que é um grupo específico do trigo, do glúten do trigo. Então, prefiro uma porção, né? Eu vou comer o pãozinho de manhã, então eu vou evitar comer o macarrão à tarde, comer um pão à tarde. Vamos intercalar, né? Equilíbrio, né? Isso. Ah, eu tô querendo fazer uma macarronada à noite, então vou comer um ovo de manhã, de repente, né? Um ovinho com uma frutinha, né? Então, intercalar, começar a substituir um pouco mais esse pão por outras opções. Comer mais castanha, que vai te dar mais saciedade, mais ovos, frango desfiar, talvez uma tapioquinha com frango desfiado, é gostosa. Então, começa a tentar mudar um pouquinho do dia a dia, sabe? Essa quantidade de pão, de arroz e de feijão, porque isso atrapalha muito. Começa a consumir mais aveia nas suas frutas pra melhorar a saciedade, melhorar o aporte de fibra, mais sementinhas, compra sementinha, tempera a salada ali junto com umas sementinhas, chia, semente de abóbora, gergelinha, que você gostar mais. Eu costumo falar pra quem não tem o hábito de começar a caxia, que a chia não tem sabor, não tem cheiro. Verdade, é verdade, não tem sabor de nada. É, acaba sendo mais fácil. Adorei, Sabrina. Obrigada, viu? Eu também amei. Obrigada mesmo. Boa semana pra você, viu? Pra você também. Olha, ainda falando em alimentos, deixa eu te convidar pra assistir um vídeo cheio de delícias irresistíveis pra você. Olha. Husker é assim, deliciosamente crocante. Não esqueçam de seguir a Husker no Instagram, hein, gente? Siga, arroba Batata Husker. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem o nosso quadro Vai Fazer O Que? A gente vai falar do curso de administração, tá? Já volto, não sai daí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.